Hoje, unimos-nos a você para rezarmos com profunda fé e esperança o segundo dia da novena à Imaculada Conceição de Maria. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, lírio imaculado de pureza, eu me congratulo convosco, porque desde o primeiro instante da vossa conceição, fostes cheia de graça, e além disto, vos foi conferido o perfeito uso da razão. Dou graças e adoro a Santíssima Trindade, que vos concedeu tão sublimes dons, e me confundo totalmente na vossa presença ao ver-me tão pobre de graça. Vós, que de graça celeste fostes tão copiosamente enriquecida, repartia com a minha alma e fazei-me participante dos tesouros que começastes a possuir em vossa Imaculada Conceição. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, Gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos anjos e dos homens. Saúdo-vos humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou-lo rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de Misericórdia, e por este título não podeis deixar de ter compaixão à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podeis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso Filho, para que possa confiadamente dizer-vos, Mostrai que sois minha Mãe. Amém. E assim encerramos o segundo dia de nossa novena, a Imaculada Conceição de Maria. Perseveremos com fé nesta jornada espiritual que é uma novena. Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.